O homem nasce bom, o freezer desligado que o corrompe. A minha pergunta para você é, você desliga o freezer à noite? Olha, eu não quero me gabar aqui, porém, eu sou obrigado a dizer que esse aqui hoje tá sendo o meu cosplay favorito de todos que a gente já fez na história desse canal. Sério, olha isso, cara. Olha a cara de um profissional de sucesso que não desliga o freezer à noite. Pois é, galera. Era somente uma questão de tempo, mas finalmente aconteceu. Sim, fizeram um jogo de terror inspirado no meme do freezer, galera. Pois é. Olha, eu devo dizer que esse de longe é o meu meme favorito de 2019. Pra mim, o meu ano foi fechado com chave de ouro graças a esse meme. Por quê? A galera que tá ligada nos Paranauê do canal deve saber que eu, Gabriel, já sou um fã muito árduo do melhor anime que já tivemos aí na nossa geração, que é Pesadelo na Cozinha, tá ligado? Eu assisto desde a primeira temporada, eu dou risada desde a primeira temporada, e a segunda não foi diferente. E pras pessoas que não conhecem esse meme ainda, eu vou explicar rapidinho aqui pra vocês. Pra os dois de vocês que não devem saber, Pesadelo na Cozinha é uma série protagonizada aí pelo nosso querido herói do mundo inteiro, nosso maravilhoso, nosso delicioso, Eric Jacquin. Que, pra quem não sabe, é um dos jurados do Masterchef e, pessoalmente, é a minha pessoa favorita da vida, especialmente depois desse programa. Pois bem, a premissa principal desse anime é que o Jacquin sai visitando diversos restaurantes que tão falindo, que tão mal das pernas, e ele tenta consertar a situação. E aponta os erros, e ele mostra uns bagulhos grotescos no programa, tá ligado? Pois bem, na estreia dessa segunda temporada, tivemos aí o restaurante Pé de Fava aí, que foi protagonizado aí por alguns dos melhores personagens dessa série inteira de anime. E, pois bem, enquanto o Jacquin estava explorando os arredores do nosso amável ambiente, ele acabou se deparando com um herói, um verdadeiro herói da parada, que é o Edmilson. Ou Edilson, não sei, é engraçado que no programa ele fala que o nome dele é Edilson, mas na legenda colocaram Edmilson, eu não faço a menor ideia do porquê, mas enfim. Pois bem, o nosso querido, eu vou chamar de Edilson, tá ligado? Eu vou chamar assim. Nosso querido Edilson, ele chega, dá uma caguetada ferrada no dono desse restaurante, que tem tomado uma prática de veras, devo dizer, duvidosa, tá ligado? Duvidosa, porque o que ele faz? Como ele tá mal das pernas financeiramente, ele decide deixar o seu freezer desligado durante 12 horas, e deixar o freezer ligado durante 12 horas. Ou seja, como dizia o nosso querido Thanos, perfeitamente balanceado, como tudo deveria ser. Sabendo desse fato, é aí que acontece o melhor meme da existência da face da humanidade. Dá uma olhadinha, que coisa maravilhosa que acontece. Cara, essa pistolada é uma das melhores coisas que já tivemos na face da humanidade, cara. Ele pistola muito hard, obviamente com razão, tá ligado? E quando eu assisti isso pela primeira vez, inclusive no dia de estreia do programa, e sim, vocês têm aí a minha reação, assistindo junto com o meu querido amigo Puma, o programa, na data da estreia. Se liga aí, velho. Vai sair uma barata aí. Ele vai gofar, pô, não tem... Ele desligou o freezer com as carnes, velho. Que doença! A cara do Jocan! O Jocan tá tipo, mano, eu vou te assassinar, velho. Cara, boda! Que fuzido! NOOOO! Tá me ouvindo? Cac... Cara, sua boca! NOOOO! Eu não preciso nem falar que a gente teve um treco de tanto rir, tá ligado? Pois bem, a gente rachou o bico, a gente riu pra cacete, mas eu nunca imaginei que isso ia virar um meme, cara. E pra mim, uma das melhores surpresas que eu tive no ano foi o fato de isso ter virado um meme. Por quê? Porque o programa ganha mais reconhecimento, o Jocan também, o pé de fava tá arregaçando nas vendas agora, porque todo mundo tá chegando, os caras viraram ali também celebridados, tá ligado? Bem, já foi confirmada uma terceira temporada e teremos muitos mais freezers, muitos mais. Eu falei certo? Eu falei certo, editor? Eu falei errado. É, tá bom. Obrigado. Valeu. Também te amo. Teremos muitas pistoladas ainda pela frente, tá ligado? Então, eu já tô hypado pela próxima temporada desse anime e, enfim, eu já saí muito do contexto, tá ligado? Basicamente, fizeram um jogo de terror inspirado nesse meme do Freezer Desligado. E eu vou ver agora do que se trata essa bagaça, porque, cara, na moral, a melhor surpresa que eu tive na face da humanidade, eu ia jogar Sonic.exe. Falei, não. Vem fodendo, véi. Isso aí é o jogo do Freezer, véi. Vou jogar o jogo do Freezer, cara. Por quê? Por quê? Eu vou fazer mijo. Por isso. Cara, não dá, véi. Não dá. Olha o ícone dessa porra desse jogo, véi. Na moral. Mano, pra quem não sabe, eu literalmente imprimi essa carinha do Jacquin e fiz questão de colocar lá na minha mesa de trabalho, véi. Porque, mano, na moral, cara, não dá, véi. É a melhor expressão de puto que você vai ver na sua vida, tá ligado? Bom, galera, o nome do jogo aqui é Turn on the Freezer Now. Liga o Freezer agora. E aí, será que a gente vai ligar ou vai manter desligado, tudo balanceado por 12 horas aí? Vamos descobrir. Feito o New Unit. Ó, já é um bom sinal. Renziki. Bom, o criador já tá acreditado, obviamente. Eu imagino que esse... Já começou essa caralha? Não teve nem contexto, não teve porra nenhuma. Então tá bom, véi. Tá, começamos o jogo. É um jogo em primeira pessoa... Deixa eu tirar esse óculos aqui, porque tá atrapalhando a minha visão do Freezer, véi. Bom, tá vendo? Ó, não perdeu a qualidade. Olha o tamanho dessa lanterna. Parece um dildo, véi. Enfim. Eu imagino que a gente... Entendi. O que é isso? Ô, caralho. Ah, gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Tem um ícone ali, parece um cavalo do apocalipse. Tem um 11. Eu imagino que a gente tem que ligar os Freezers. Já a Khan vai ficar muito feliz sabendo disso, tá ligado? Bom, eu imagino que a gente tá jogando com o Edmilson aqui, nosso herói, nosso rei, protagonista da porra toda. Se a gente não tiver jogando com ele, já nem vale a pena jogar, véi. Tá, eu acho que o objetivo é esse, ligar o Freezer. Não acredito que eu tô vendo um jogo disso. Na moral, vou... Mano, pior que aparece o ícone do Metal Gear Solid, tá ligado? Quando o inimigo tá surpreso. É o Freezer. Freezer fica tão surpreso que vai ser ligado que... Meu Deus! Não, não, nem a pau. Na moral, brasileiro não existe, cara. Tem perado, véi. Ó, deveria ter escrito tom perado. Só acho. Já ouvi, já vi que... Ó, tá errado, tá errado isso aí, véi. Tentar novamente, ó. Óbvio que ele... Esse jaca puto com laser, véi. Mano, o jaca ele fica muito puto, gente. Vocês não têm noção. Sério, eu vou incentivar vocês aqui. Eu vou fazer um merchandise de graça. Pesadão na cozinha não me pagou absolutamente nada por esse vídeo. Mas se quiser pagar, tá bom, né? Pagar as continhas, pagar um PC novo aí pra gente jogar... Ai, vai, vai! Ai, tá, espécie de favas! Você tá sendo pago pra fazer isso comigo. Gente, pesadão na cozinha. Puta programa. Assistam. Muitos episódios estão no canal oficial deles, tá? Alguns episódios foram tirados do ar da primeira temporada, especificamente. Pelo que eu entendi, por problemas em questão de contrato com, enfim, anunciantes, alguma coisa do tipo. Mas eles estão renegociando e provavelmente... Volte! Não! Mano, o melhor jogo, calma. Mano, eu quero muito ver essa carinha bonita do jaca, porque ele é muito bonito, cara. Cadê ele? Você é a vergonha... Ele fica falando, você é a vergonha da profissão, cara. Na moral, o meu sonho é encontrar o jacan na rua, velho, pra ele gritar comigo e mandar eles ligar o freezer. Não, ligar o freezer. Ele fala que eu sou a vergonha da minha profissão, cara. Eu vou ficar muito lisonjeado, velho. Na moral, eu não sei porquê, cara. O jacan, velho, é uma das melhores pessoas que a gente tem, cara. O puta cara carismático, engraçado pra caralho, zoeiro, tá ligado? Aquele cara que você chama pra tomar uma brama lá na beira da praia, ele toma e fica falando das mulheres gostosas passando do seu lado, tá ligado? É muito emocionante. Enfim. Ah! Que? Nem fude... O que que aconteceu? Eu acho que... Meu Deus! Caralho, que porra... Que porra é essa? Eu acho que a gente... Meu Deus! O jacan... O jacan... O jacan... O jacan... Ai! Ah, tem problema. Eu acho que a gente passou de fase, mano. Você vê, tem hora que a gente não volte. Puta, a gente voltou, cara. Tá, beleza. Pelo menos a gente passou de fase. Eu já tô feliz, mano. Mano, a gente chegou no inferno de jacan, velho. É, foi porque eu olhei pra trás, gente. Desculpa. Tá comprovado. A gente tá jogando com o Edmilson porque ele voa. Literalmente, o nosso personagem voa e ele não tem mão. Ele não tem corpo. Mano, esse jogo, quando ele te pega de surpresa o jacan, velho, o bagulho dá um sustinho, mano. Tipo, dá um berrão, velho. Dá um puta berrão, cara. Vamos acender tudo. O jacan tá aqui. Ai, ele tá aqui! Tá, foda-se. Vambora, vambora. Vamos dibrar o jacan. Vamos dibrar porque, porque, porque freezer, velho. Ah, acho que esses são os últimos, hein? Não, não é. Acho que falta um, né? Ai, meu Deus, ele tá lá! Vocês viram ele andando? Vocês viram ele andando? Que bonitinho! Cala a sua boca! Eu amo o jacan, velho. Exceto nesse jogo. Eu não amo tanto ele aqui porque ele me cudeu, mas enfim. Vamos tentar, galera, vai. Mano, olha, tem umas velas em cima. Tem uns bagulho, uns espinhos. Eu não sei o que é isso aqui em cima, não, velho. Eu sei que eu tô ficando um pouco assustado com... Ai, meu Deus, o pesadelo. Caralho. O pesadelo, velho. Tá. Eu vi ele passando aqui. Calma, calma. Calma que dá pra fugir. Dá pra fugir, calma. Vai, vai, vai! Ah, mano, ele corre mais rápido que nós, velho. Como é que eu vou fugir dessa porra, mano? Tá, então eu vou ter que dibrar o jacan. Não posso nem deixar ele me ver, cara. Senão, fodeu, tá ligado? Posso falar, ó, méritos da humanidade. Um brasileiro fez isso, tá ligado? Ó, vamos contar. Um, dois, cinco, ó. Era pra ser... Mano, não parece número, velho. Parece... Ah, não, velho. Não sou, não, velho. Pera, pera, jacan, pera, jacan, pera, jacan. Eu sei! Fugimos? Não, não fugimos. Ele tá atrás, meu Deus! Eu nunca pensei que eu ia ficar tão tenso jogando o jogo do jacan. Sete, oito, nove, dez, falta um. Ah, o freezer. Beleza. Tipo, o cara tem um infarto, tá ligado? Ele fica puto, mano. Fala sua, vai se fuder, velho. Dois, três, quatro, cinco. Com cinco freezers ligado, velho. Cinco freezers ligado. Seis, sete, oito. Falta três, mano. Falta três, velho. Por favor, não esteja aqui. Nove, dez, falta um. Falta um freezer ligado. Não esteja aqui. Ele não tá aqui, não, né? É o último! LIGAMO! Ganhou uma batedeira. Essa música... Essa música com esse jacan, velho. Ganhou uma batedeira, Filco. Parabéns pra nós, velho. Vocês perceberam que tá ficando cada vez mais iluminado, né? O jacan já tá começando a parecer uma entidade. Mano, o jacan, velho, ele é um deus, cara. Eu acho que é isso. Ganhou uma bateria. A bateria. A batedeira. Na moral, gente. É só uma questão de tempo. Ó, anota o que eu tô falando, hein? E se alguém tiver essa ideia, por favor, faça. É só uma questão de tempo até a gente ter um Five Nights at Pé de Favas. Mas presta atenção no que eu tô falando. A gente vai ver esse jogo acontecer, cara. Tudo que tem é um jacan, velho. Vai ter o meu apoio, velho. Pode ser um ponto XZ de 5 segundos, cara. Eu vou apoiar porque é um jacan, tá ligado? Não dá, é meio injusto fazer um veredito nesses jogos porque não dá, cara. Eu ri pra caralho dessa porra. Não tem como, mano. Enfim, galera. Conseguimos zerar, então. Eu fiquei até um pouco surpreso porque quando eu vi que o jacan era da mesma velocidade que a gente, eu falei, pronto, fodeu. Eu não vou conseguir zerar o jogo pra ligar o freezer. Vou continuar lá no restaurante que vai economizar durante 12 horas. Mas não, a gente conseguiu. Zeramos. Ligamos todos os freezers. O jacan teve um leve ataque, pois ele reviveu. Aí ele deu pra gente uma batedeira fio. Como esse não pode ser o melhor jogo da história, velho? Enfim, galera, então esse foi Turn on the Freezer Now ou jacan.exe ou pedefava.exe ou hashtag de milso é nosso herói.mp4 Ai, ai, é isso, gente. Eu não tenho palavras, tá ligado? Eu tô muito feliz por estar trazendo esse jogo e, na moral, velho, ó, o vídeo do Pesadona na Cozinha já passou de 7 milhões de views, tá ligado? Esse daí do meme, velho. Por favor, que chegue a 10 milhões e que chegue a 20, se duvidar, tá ligado? Porque esse meme aqui, velho, todos os dias eu tenho que ver pelo menos uma variação diferente dessa cena, cara. Pra ficar feliz, velho. Porque não dá, tá ligado? Inclusive, pras pessoas que falam que esse é o melhor meme de 2019, ó, não, não é. Enfim, gente, é isso. Digam o que vocês acharam desse vídeo aí, desse jogo especialmente, comentem embaixo. Não se esqueçam aí de fazerem aquelas coisinhas que a gente sempre pede no final do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. Provavelmente isso já apareceu no vídeo, mas enfim, não custa fortalecer, né? E é isso, galera. Hashtag Jacan é o nosso rei, Edmilson é o nosso herói e eu ainda vou matar a minha vontade de comer no pé de favo. Enfim, gente, é isso. Então, eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Foi uma honra ter trazido isso aqui, tá ligado? E assistam o Pesadão na Cozinha. Faz bem. Especialmente na hora que você tá comendo. É muito bom, cara. Exceto o episódio do Nahamalho, que aparece uma barata morta lá na porra do restaurante japonês. Mas enfim, fora isso, o resto é uma delícia você assistir enquanto come. Mas enfim, eu vou me despedindo por aqui. Então, falou. Um beijo. É nóis. Até mais. E tchau.